Olá, Rodrigo Vitorino aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Claro, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, clica aqui no botãozinho vermelho para você se inscrever no canal e não esquece de ativar o sininho também que tem aqui abaixo para você ser notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui no canal. Se você não conhece o Clube Sua Meta, clubesuameta.com que é a nossa escola de aprendizado, de geração de renda através da internet. Neste vídeo aqui de hoje, quero falar com você sobre loja virtual. Não crie uma loja virtual sem antes entender pelo menos esses três passos iniciais que eu vou falar aqui para você, tá bom? Então, fica ligado, vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou te explicar algumas coisas, tá bom? Antes disso, já quero falar para você. A primeira coisa que você tem que ter em mente antes de você criar uma loja virtual é que você vai precisar de tráfego. Sem tráfego, sem ter uma estratégia definida para tráfego, ou seja, para gerar visitantes aí para a sua loja, a sua loja virtual não terá sucesso. Não tem como você ter sucesso em uma loja virtual se você não tiver uma estratégia de tráfego definida. Então, você precisa entender que, diferente de vender no Mercado Livre, onde você utiliza o tráfego do próprio Mercado Livre, que é um site aí que tem milhões e milhões de acessos, você, na sua loja virtual, você está começando agora. Agora, se você não tiver tráfego, obviamente você não vai gerar vendas. Então, a sua loja pode ser uma loja bonita, pode ser uma loja bem feita, ter produtos excelentes, mas se você não tiver uma estratégia definida para isso, você acaba não tendo resultado. Então, quando a gente fala de tráfego, o que você precisa entender? Existem, basicamente, duas formas de você gerar tráfego, que é o tráfego pago através de anúncios, por exemplo, no Facebook, no Google e outras plataformas, e o tráfego orgânico, onde você vai investir em anúncio. Quando nós falamos de uma loja virtual, a partir do momento que você começa a investir em anúncio, você alcança um público muito diferente, na maioria das vezes, diferente daquele público que compra lá no Mercado Livre. Então, a pessoa que está acostumada a vender no Mercado Livre, ela fica focada ali somente no Mercado Livre, achando que só dá para vender pelo Mercado Livre. E não, se você tiver uma boa estratégia de venda, uma boa estratégia de tráfego, você consegue vender produtos por um preço muito mais alto, ter um lucro muito melhor, mesmo descontando o dinheiro que você vai investir em anúncios. Olha só, por exemplo, eu estou aqui nessa loja virtual, olha só que legal isso aqui. Isso aqui é uma loja virtual onde é investido tráfego, tá bom? Então, tráfego através do Facebook, por exemplo, que é um dos mais usados, também através do Google ADS. Se você está começando agora, você tem as duas opções, tá bom? Você pode começar somente pelo Facebook, não precisa começar das duas formas. Essa loja virtual, lembrando, tá pessoal, você que é novo por aqui e tal, eu não estou falando aqui de dropshipping internacional, tá bom? Eu estou falando aqui de produtos ou produtos à pronta entrega, caso você tenha o seu próprio estoque, ou produtos de dropshipping nacional, que é o que nós trabalhamos. O mesmo exemplo serve, claro, para você que quer fazer dropshipping internacional, aí fica por sua conta, mas não é o assunto aqui desse vídeo. Então, aqui você pode ver, por exemplo, esse produto aqui, é esse Airphone X, né? Fone Bluetooth sem fio e tal. Então, aqui o que você pode ver? Esse produto, ele está sendo vendido aqui por R$119,00. Tem aqui uma oferta, né? Que a pessoa utiliza aqui um gatilho mental, de R$199,00 por R$119,90. Aparece aqui quanto que a pessoa vai economizar e tal. E aqui você pode ver 11 vendidos nas últimas horas. Uma dica muito interessante aqui, né? Nós estamos falando de tráfego. Entenda bem o seguinte, quando você leva tráfego, você consegue vender um produto na sua loja, como eu falei já, por um preço maior do que você vendendo no Mercado Livre. Por quê? Quando você vende no Mercado Livre, você está concorrendo diretamente com outros vendedores. Não quer dizer que não é possível vender no Mercado Livre. Você que me segue lá no Instagram, caso você não me siga, me segue lá, Rodrigo Vitorino Oficial, lá na minha fanpage também, Rodrigo Vitorino Oficial, você vê lá vários prints de vendas, né? Dos alunos, dos membros aí do Clube Sua Meta, que utilizam o nosso estoque para fazer dropshipping nacional no Mercado Livre, inclusive. Então, dá para vender sim por dropshipping nacional no Mercado Livre. Porém, na sua loja, você consegue ter um lucro maior. Esse produto aqui, se você for comprar ele, for, por exemplo, pesquisar no Mercado Livre, etc., você vai encontrar de vários preços, várias marcas, e quem está buscando aquele produto, na maioria das vezes, não sabe a diferença entre um fone. Por exemplo, fone 7, 11, 12, 15, 20, a pessoa não sabe. Então, ela acaba vendo outros vendedores vendendo o produto mais barato, acha que é o mesmo produto, e algumas pessoas vão pelo preço mais barato. Na sua loja virtual, já é diferente. Então, aí nós já vamos aqui para a segunda dica, que é o quê? Segunda dica, nome do produto. Olha só, ele não está utilizando um nome de uma marca específica aqui nesse anúncio aqui, conforme você pode ver. Então, aqui você pode ver que tem aqui as fotos, ok? Tem aqui as fotos do produto. Olha só, esse produto aqui, ele está vendendo por R$119,90, já vendeu R$11 aqui nas últimas 24 horas. Na nossa loja, por exemplo, eu vou acessar aqui para você ver, esse mesmo produto para dropshipping nacional, vamos fazer as contas aqui, vou pegar aqui, R$83 dividido por 2, ok? R$41,50. Quem é membro do Clube Sua Meta, paga R$41,50 neste mesmo produto para fazer dropshipping nacional. Então, olha só a margem de lucro que você consegue ter, mesmo descontando a taxa do mercado pago ou do PagSeguro. Então, é um lucro muito maior. Por quê? Você está vendendo na sua loja virtual. Olha só aqui um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês. Esse exemplo aqui, isso aqui é uma pulseira, de monitor cardíaco, etc. Tem várias opções aqui, conforme você pode ver. É um produto que está sendo muito, muito, muito procurado. Esse produto está sendo vendido, por exemplo, aqui nessa loja, por R$139. Você pode ver aqui, 12 vendidos aqui nas últimas 24 horas. Esse produto aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui para você ver, nós temos ele aqui, a pronta entrega, eu vou pegar aqui para você ver, nós temos ele aqui, a pronta entrega, o mesmo produto, conforme você pode ver, com a qualidade melhor ainda. Vou aproximar aí para você ver. Esse produto aqui, ele é em português, a caixinha aqui, todos os detalhes em português. Vou abrir aqui para você ver. E também, o manual dele, ele é em português. Vou aproximar aqui para você ver. Manual todo em português. Então, é um produto, esse produto aqui é um produto superior. Então, o que acontece? Esse produto aqui, deixa eu ver aqui já para você analisar aqui comigo. Você está vendo que ele está sendo vendido aqui por R$139. Então, você consegue ter um lucro muito bom vendendo um produto como esse. Você consegue ter um lucro excelente vendendo principalmente na sua loja virtual, porque sobra uma margem muito boa. Por exemplo, esse produto aqui, vou pegar aqui na loja, eu vou mostrar os produtos para você, mas eu quero fazer questão de mostrar aqui outros produtos também para você ter uma noção de como que você pode ter um lucro muito maior. Por exemplo, esse produto na nossa loja, para quem é membro do Clube Sua Meta, vou pegar aqui e dividir por dois. Por que eu estou dividindo por dois? Porque todo membro do Clube Sua Meta tem desconto de 50% em todos os produtos para dropshipping. Então, você que é membro, você vai pagar aqui R$79,00 dividido por dois, você vai pagar R$39,50, conforme você pode ver aqui. Então, olha só, se você investe em tráfego pago, vamos voltar lá, olha só, para você ter uma noção aqui, vou anotar aqui já, R$39,50, R$39,50 em cada produto desse. Então, se você está anunciando aqui por R$139,00 na sua loja, o que vai acontecer? Você aceita mercado pago, então, menos aqui 4,99% do mercado pago, ok, fica R$132,00. Menos é o que você vai pagar na nossa loja, por exemplo, né, que atualmente é R$39,50, então, vamos tirar aqui R$39,50 do fornecedor, né, sou eu. Então, você vai pagar aqui R$92,00, vai ficar para você aqui R$92,00. É claro que se tratando de dropshipping nacional, desses R$92,00, você vai fazer o que? Você vai descontar o frete, se você for oferecer frete grátis para determinadas regiões do país, que compense para você, ou o seu cliente, obviamente, na sua loja aqui, ele vai pagar o frete, então, você não vai tirar o frete do seu bolso. Então, olha só a margem de lucro que você pode ter. Mesmo você investindo em anúncios pagos, porque você investindo em anúncios pagos, você ganha na quantidade, são muitas vendas que você faz por dia depois que você otimiza os seus anúncios, então, dá para você ter um lucro muito bom. Então, olha só o detalhe que eu estava falando aqui para você, que é a segunda dica, deixa eu só arrumar aqui, é a segunda dica, o nome do produto. Então, quando você cria uma loja virtual, o nome do produto, você não vai colocar a marca, por exemplo, ah, eu vou anunciar esse produto aqui, que é dessa marca aqui, tomate, né, tomate, enfim, eu vou anunciar com esse nome na minha loja? Não, você não vai anunciar na sua loja com esse nome, você não precisa mostrar a marca do produto, porque as pessoas, elas querem saber se o produto é bom, se o produto de fato cumpre aquilo que promete. Então, você pode ver, olha só o manual, você pode ver aqui, ó, vou mostrar o manual aqui para vocês, você pode ver que é a mesma foto do produto que está aqui na loja e em momento algum ele está citando aqui a marca, ele está colocando ali Smart Band Fit, monitor cardíaco, caloria, sono, etc. Então, isso causa uma exclusividade maior, a pessoa vê que o produto de fato é de qualidade e vai comprar na sua loja, porque ela já está vendo aqui toda a descrição, todo o passo a passo, né, o que o produto faz, etc. na sua loja virtual você pode fazer, vender da forma que você quiser, tá, você pode usar, é, colocar um prazo maior, por exemplo, de entrega e utilizar o dinheiro do cliente para poder comprar o produto para fazer o dropship nacional, para ir buscar em alguma loja ou para comprar pela internet mesmo, enfim, tem várias formas de você trabalhar através de uma loja virtual. Então, a loja virtual, ela te dá mais liberdade de você fazer várias outras coisas, por exemplo, aqui, vou mostrar para você um outro exemplo, isso aqui já é uma outra loja virtual, inclusive de aluno nosso, aqui você pode ver que ele está vendendo aqui por R$99,90, esse mini liquidificador aqui, que nós chamamos de liquidificador portátil, você está vendo que ele está vendendo aqui por R$99,90. Olha só, esse produto aqui, ele não colocou o nome de liquidificador portátil ou alguma coisa assim, colocou aqui o nome Fit Mix 2.0, que é o nome que é utilizado lá fora, na gringa. Então, você vê aqui que ele está vendendo por R$99,90, dá para ter um lucro muito melhor do que vendendo, por exemplo, no mercado livre. Dá para vender, a gente sempre vende alunos novos, iniciantes, inclusive, realizando vendas, só que na loja virtual, quem trabalha com loja virtual, consegue ter um lucro maior. Vou pegar aqui para você ver, só para você ter uma noção daquilo que eu estou falando. Aqui, por exemplo, esse produto aqui, você como membro do Clube Sua Métrica, você pode ver que você vai pagar aqui R$32,00. O preço que aparece aqui para quem não é membro é de R$64,00. Você que é membro, você vai pagar R$32,00 nesse liquidificador portátil aqui. E olha só, dá para você ter um lucro excelente e isso fazendo dropshipping nacional sem precisar, obviamente, importar um produto da China ou fazer um dropshipping internacional. Então, é isso que é importante você entender. A terceira dica que eu quero passar para você é a retenção de tráfego. Ou seja, se o seu cliente comprou um produto aqui na sua loja, o que é interessante? Você manter o contato com ele, tá bom? Adicionar ele, de repente, em uma lista de e-mail, adicionar ele em uma lista de transmissão, ou em um grupo ou através do Manichat que é o seu robô do Facebook. Para quê? Porque desta forma você consegue manter um contato com ele e oferecer cupom de desconto. Você já é cliente, chegou produto novo na loja, então aqui um cupom de desconto. Então, isso que é interessante. Quando você aplica essa estratégia, quando você oferece um cupom de desconto para o seu cliente, ele vai voltar a comprar de você. Se ele gostou daquele produto que você enviou, ele volta a comprar e vai comprar outras vezes de você. Por que ele vai se arriscar em comprar em outra loja? Por que ele vai se arriscar em comprar lá no Mercado Livre? Se ele já comprou de você, sabe que você entrega no prazo, sabe como você trabalha, etc. Ele vai comprar novamente na sua loja. Então, quem trabalha com marketing sabe, é muito mais difícil conquistar um novo cliente, do que você já ter aquele cliente e você já vender mais vezes para ele. Então, isso que é interessante. E isso você faz como? Através de sistemas de captura de leads que pode ser vários, como eu falei para você, desde lista de transmissão, manychat e várias outras coisas. Por isso que muita gente fala assim, Rodrigo, vou pegar esses produtos e vou anunciar lá no Mercado Livre ou na minha loja virtual e pronto. Não, não é simplesmente pegar um produto e anunciar. Você precisa entender que existem várias formas de tráfego, várias formas de gerar vendas através da internet. Uma loja virtual, como eu falei no primeiro ponto, você precisa de tráfego. O tráfego orgânico, por exemplo, você pode gerar através do Instagram. Um produto como esse tem várias pessoas pesquisando. Você utiliza as hashtags corretas, você utiliza as palavras-chave corretas, as fotos corretas, vídeos corretos e isso vai atrair pessoas que vão clicar no link que está na sua bio e esse link da bio pode ser o link da sua loja virtual. Tem vídeos aqui no canal eu falando sobre isso. Então, muita gente acaba não tendo resultado com loja virtual porque acha que é simplesmente criar uma loja virtual e pronto. E não é. Você precisa de tráfego, você precisa saber o básico, pelo menos, de copy, gatilhos mentais, SEO, para que você tenha um resultado excelente. Essas três dicas que eu falei para você são três dicas básicas para você que está começando, mas existem várias outras dicas, várias outras estratégias que você precisa ficar atento, principalmente para você que vai trabalhar com tráfego orgânico. ou seja, SEO da parte escrita aqui da loja, você precisa focar nisso, o SEO das imagens, backlinks e várias outras coisas que precisam ser colocadas em práticas. Então, você consegue ter lucro com loja virtual tanto investindo anúncios pagos como também de forma orgânica. Principalmente, falando de forma orgânica, através do Google, obviamente, e do Instagram. Então, se você faz um trabalho de SEO bem feito na sua loja, você consegue, os seus produtos conseguem ficar bem posicionados no Google. Ou se o seu interesse não é esse, você pode focar no Instagram, você pode focar também no Pinterest e várias outras formas de tráfego que você pode estar aplicando aí na sua loja. Tá bom? Então, você que tem dúvida, ah, Rodrigo, eu já vendo no Mercado Livre, mas eu gostaria de criar a minha loja virtual. Será que dá certo? Sim. Se você tiver uma boa estratégia definida de tráfego, você consegue ter ótimos resultados. não é simplesmente pegar qualquer produto, anunciar, colocar em uma loja e pronto. Também não é assim no Mercado Livre. Muita gente fala assim, ah, vou pegar aí alguns produtos, vou anunciar lá do meu jeito e pronto. Não é assim, pessoal. Você precisa entender várias outras coisas antes de você pegar um produto e colocar no Mercado Livre. Às vezes a pessoa vem e pega um produto de qualquer loja, seja da minha, seja de outro, coloca lá, ah, depois que eu vou aprender com você como que faz, depois que eu fizer as primeiras vendas. Não é assim. primeiro você precisa entender como que isso funciona, como você conseguir, por exemplo, a sua reputação, falando lá do Mercado Livre. Não é assunto aqui desse vídeo, mas só estou explicando para você entender a diferença que uma loja virtual ela vende desde que você tenha estratégias definidas, assim como também no Mercado Livre. Você consegue vender no Mercado Livre desde que você entenda passo a passo como que você vai anunciar esses produtos, como que você vai trabalhar com esses produtos, tá bom? Se você quiser aprender comigo, vou deixar o link aqui, clube-suameta.com Lá você tem acesso a todo o nosso estoque para trabalhar com o Dropship Nacional, não somente nosso estoque, mas vários cursos completos, passo a passo, desde a criação de loja virtual, como vender na sua loja, como vender através do Mercado Livre e várias outras formas aí, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!